Em Goiânia existem 38 parques, mas somente 21 possuem lago. E um dos trabalhos da Agência Municipal do Meio Ambiente é monitorar a qualidade da água desses lagos. Nesse período de seca, a gente vê que a escassez de água, principalmente no centro-oeste, é muito grande. Então, o nível de água do lago baixa, consequentemente, reduz o oxigênio dissolvido e tem algumas oscilações de pH e temperatura. Então, daí o projeto nosso em avaliar essas características, tanto no período de seca, quanto no período de chuva. Dos 21 parques com lagos da capital, 10 já tiveram a água analisada e todos foram aprovados. E sem sombra de dúvidas, a maior aliada desse tipo de trabalho é a tecnologia. Tanto é que o Antônio está aqui ao meu lado, segurando o equipamento japonês, um equipamento de última geração, que é até relativamente barato, se comparado ao trabalho que ele executa. Aqui na ponta, a gente nota que há uma sonda. Essa sonda, ela vai na água e do outro lado, um monitor. Esse monitor, ele acaba apontando tudo que tem na água, em tempo real, na hora. Ou seja, através desse tipo de trabalho, o Antônio consegue saber a qualidade dessa água, se ela é ou não potável, se ela está boa ou não, para os animais que vivem ao redor de qualquer tipo de lago. No caso aqui do lago Vaca Brava, essa análise já foi feita e o lago, a água do lago, está no nível 3. E o Antônio vai nos explicar que nível é esse e para que serve esse tipo de comparação. A classe 3, ela é indicada para a harmonia paisagística, cultivo de animais, peixes e aves no local. Então, assim, a qualidade hoje do lago do parque, ela é boa. O monitoramento da água dos lagos de Goiânia é feito duas vezes por ano. E isso é importante não somente para a harmonização do ambiente, mas também para a sobrevivência dos animais que dependem desses locais. Um dos maiores problemas para manter a boa qualidade da água é a ação humana. A população, ela usa aí o benefício de estar aqui nos finais de semana, nos feriados, mas se esquece de quando vai embora, de levar o resíduo ali, as cascas de coco, as garrafas pets, as embalagens descartáveis e acaba que deixando as margens do lago, isso vai parar dentro do leito do lago. Quem frequenta esses locais aprova o trabalho da AMA. A gente sabe que a água está limpa, é bom, é bom, a gente tem um pouco de confiança, né? Sem água nós não temos vida, né? Eu acho muito importante.